Sangramento na gravidez. Não é legal. Muito bem, meninas. A placenta, ela alimenta o bebê de sangue, né? Ela alimenta de sangue e sangue é tudo para o bebê. Sangue é líquido, é alimento, é oxigênio. E a placenta é uma esponjinha que está ali grudada que vai fazer essa seleção de coisas boas da mãe para o bebê e de coisas ruins do bebê, passa para a mãe, a mãe que vai excretar. Então, é muito importante e tudo é na base do sangue. Então, claro que preocupa muito se uma gestante sangra. Então, vamos tentar colocar esse assunto na gravidez como um todo. Início de gravidez, três primeiros meses. Está apresentando sangramento? Sim, é preocupante. A gente não quer, mas 20% das gestações terminam em aborto espontâneo. Fora isso, também tem a gravidez nas trompas, que também pode sangrar ou não, mas também, geralmente, acompanhada de dor. Uma dor um pouquinho mais de lado, não é só cólica. Sempre que acontecer ou dor, ou cólica, ou sangramento, você deve procurar para esclarecer essa situação e ver que medidas possam ser tomadas para te ajudar neste momento e fazer um diagnóstico. Apesar que um sinalzinho de sangue no começo da gravidez é normal. Se chama um sinal de implantação. É quando o bebê está grudando. É só um sinalzinho, às vezes é escurinho, tipo um final de menstruação. Não quer dizer que é ameaça de aborto. Então, você vai observar que você está tendo só aquele pezinho normal, ali, diferente, né? Porque está grávida, o teu útero está esticando, mas não está tendo dor, não está tendo cólica. E teve o sinalzinho. Não vai ficar menstruada na gravidez? Então, na verdade, você pode ter um sangramento que coincide com o período como se fosse menstrual, mas aí sim, é um sangramento. Pode até mesmo ser uma ameaça de aborto. Então, mas não é menstruação. A mulher grávida não menstrua. Passando esse período, você pode ter alguns sangramentos se a sua placenta estiver baixa. Isso você já fez aquele ultrassom, que é legal realmente fazer. Doze semanas, ela pode estar baixinha, mas depois, naturalmente, ela prefere ir para cima, ela atrofia aqui embaixo e ela cresce para cima. Então, é como se ela estivesse subindo, mas com vinte, duas semanas, você já fez o morfológico e viu que sua placenta está no lugar certo. Beleza, não é para sangrar. Se ela continuou baixa e é uma placenta prévia, que a gente chama placenta baixa, pode ter sangramento. Aí você vai precisar ter uma gestação com mais repouso, com mais cuidado, para evitar que ela se descolhe por estar ali pertinho do colo do útero e sangre. E, perto do parto, isso pode trazer alguma dificuldade, dependendo de quanto ela está baixa e quanto ela está recobrindo. Vamos mostrar? Olha aqui. O bebezinho, o útero, e lembra que a gente mostrou a placentinha? Normalmente, a placenta gruda em cima, ó. Está dando para ver? Em cima, lá no fundo do útero, tá? E vai alimentar o bebê pelo cordãozinho. Se a placenta ficar aqui, ó, pertinho do colo do útero, é a placenta baixa, placenta prévia, aonde qualquer dilataçãozinha aqui do colo faz essa placentinha sangrar e você tem um sangramento. Então, essas são as situações, assim, principais de sangramento. E tem aquela última, que é a que mais preocupa, chamada descolamento prematuro da placenta. Isso acontece mais no final da gravidez, principalmente depois de 34, 35 semanas, aonde, por algum motivo, muitas vezes, é hipertensão, essa placenta descola antes do parto. O que é normal? O bebê nascer e depois a placenta descolar. Se ela descola, antes se chama descolamento prematuro da placenta. Então, além do sangramento, você começa a ter cólica. Se você, a sua placenta está normal, ela está lá em cima, não é a placenta baixa. Você começou a sangrar? Fique preocupada e vá logo para a maternidade, porque é uma situação bem urgente. Então, sangramento e gravidez não combina. Vamos prestar atenção nisso, saber dessas situações, se cuidar, e o bom pré-natal vai estar acompanhando você para tirar esses riscos, te orientar, e se houver essas situações, saber lidar da melhor maneira possível. Legenda Adriana Zanotto